Tem que ser muito grande mesmo para fazer parte da construção de um país do tamanho do Brasil. A história de liderança mundial da Casey no mercado de máquinas para construção começou em 1842 nos Estados Unidos. De lá para cá, a marca não para de evoluir, sempre impulsionada pelo seu compromisso com a inovação. No Brasil, já completamos quase um século de atuação, sempre ao lado do cliente, com o objetivo de atender às necessidades de um mercado cada vez mais exigente. Em qualquer lugar do mundo, somos uma marca forte e de confiança. Seja onde for, nossa postura é a mesma. Ir atrás do novo e acompanhar o mundo que não para de evoluir. Crescemos assim e é assim que vamos cada vez mais longe, usando o nosso conhecimento e nossa experiência para estar sempre à frente. Nossa linha de produtos é completa e de qualidade. Vai de equipamentos leves a pesados, para atender à sua necessidade. Máquinas com tecnologia avançada, baixo custo operacional, alta potência e facilidade de manutenção. Tudo pensado para elevar a sua produtividade, seja qual for o segmento de atuação. Investimos em novas tecnologias para que você tenha sempre os melhores produtos e serviços. Estamos presentes em uma sólida rede de distribuição em mais de 160 países. Mas o nosso compromisso com os resultados vai além das máquinas. Uma marca de peso como a Casey precisa ter uma rede do mesmo porte. Presente em todo o país, nossa rede de concessionários oferece soluções completas. Equipamentos, financiamento, peças originais e serviços que garantem mais produtividade e disponibilidade. Todas as lojas seguem o Dealer Standards, um programa de patronização visual e de qualidade de serviço que resulta num atendimento eficiente e especializado aos nossos clientes. Localizado em Sorocaba, o nosso Centro de Distribuição e Logística é a garantia no atendimento rápido e eficaz na reposição de peças, não importa onde você estiver. Estar ao lado do cliente, esse é o nosso diferencial. Por isso, contamos com o Casey Care, o programa de serviço da Casey, que oferece manutenção preventiva e corretiva de nossos equipamentos e a gestão de frotas via satélite. E para falar com a Casey, você pode contar com o Casey Customer Assistance, o nosso canal exclusivo de comunicação direta com a marca em qualquer lugar do Brasil. Nós vemos o mundo com outros olhos. Casey, uma marca de peso.